Galera, né, três vezes com um empatinho aí, botando o terror. Galera, né, três vezes com um empatinho. Galera, né, três vezes com um empatinho. Galera, né, três vezes com um empatinho. A carreira tá louca, tá muito louca. É mulher, é mulher? É. Ae! Deu sorte. Treveu na base agora, hein? Deu sorte. Mas tá certo, não pode quebrar não, tem que com a moral parar e pagar uma geral e tudo bem. Se vacinar meu filho, se deixar os caras... Se deixar tem uns que chega e quebra. É. Ali em cima não tive que... Vai ser mesmo, o povo tem que fazer isso mesmo. É. Show de bola, show de bola. Parar essa porra toda. 3-8-1 empatinho aí. Ae! 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 O que é isso?